Tentei te valorizar, cê nem quis saber Deixou seu orgulho dominar você Se não tem amor, não dá ilusão Deixou em pedaços o meu coração Deixou em pedaços o meu coração Vai se arrepender quando me ver com outra Vai sentir saudades quando beijava a minha boca Que vai querer voltar e correr atrás E o seu tanto fez hoje pra mim tanto faz E o seu tanto fez hoje pra mim tanto faz Vai se arrepender quando me ver com outra Vai sentir saudades quando beijava a minha boca Que vai querer voltar e correr atrás E o seu tanto fez hoje pra mim tanto faz E o seu tanto fez Tentei te valorizar, cê nem quis saber Deixou seu orgulho dominar você Se não tem amor, não dá ilusão Se não tem amor, não dá ilusão Deixou em pedaços o meu coração Deixou em pedaços o meu coração Vai se arrepender quando me ver com outra Vai sentir saudades quando beijava a minha boca Vai querer voltar e correr atrás E o seu tanto fez hoje pra mim tanto faz E o seu tanto fez hoje pra mim tanto faz E o seu tanto fez Vai se arrepender quando me ver com outra Vai sentir saudades quando beijava a minha boca Vai querer voltar e correr atrás E o seu tanto fez hoje pra mim tanto faz E o seu tanto fez エ o seu tanto fez E o seu tanto fez E o seu tanto fez Obrigado.